Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo fofinho Pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha O padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô A galera já chegou É só festa e alegria Tá ficando mais velhinho Esse é seu grande dia Pai, saúde, eu te desejo O sentimento é verdadeiro Mas todo mundo tá esperando A hora do brigadeiro Hoje é seu aniversário Vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha O padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Hoje é seu aniversário Vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha O padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Layalá, layalá, layalá Layalá, layalá Obrigado.